Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, receita de hoje, risoto de frutos do mar. Vem comigo! Nessa panela aqui, vamos estar colocando uma colher de manteiga, uma cebola picada, já mostro para vocês, uma colher de alho picado no azeite, duas colheres de açúcar mascavo, para a gente estar caramelizando e dando uma cor no nosso risoto. Vamos deixar aqui um pouco. Uma colher de tempero completo, pimenta do reino, a gosto, , . Um pouco de... . . . . Vamos deixar pegar o saborzinho aqui, caramelizar um pouco essa cebola Já, já vamos colocar o arroz Vamos estar colocando aqui uma xícara de arroz Estou usando arroz comum, tá gente? E agora vamos estar colocando uma xícara de vinho, uma xícara de vinho seco, branco seco O segredo do risoto é estar sempre mexendo Quando a água vai secando, joga mais água No caso aqui a gente jogou uma xícara de vinho branco seco Agora vamos estar usando, sempre umedecendo esse risoto com o nosso caldo Que foi aquele caldo do polvo, que eu cozinhei o polvo Já mostro pra vocês Eu comprei aqui meio quilo de polvo E vou estar cortando esse polvo, vou colocar na panela de pressão esse polvo Já mostro pra vocês As duas opções, ou você coloca ele assim na panela de pressão Pra cozinhar, pra amolecer Mas como eu vou estar colocando essa água dele no arroz No nosso risoto, eu já vou estar cortando, tá? É até melhor a gente cortar antes pra amolecer mais rápido na panela de pressão Vamos estar colocando aqui, ó Vem dar uma olhadinha aqui Essa água, gente, com esse polvo a gente vai estar fazendo nosso arroz Até tampar uns dois dedos pra cima, tá ótimo Assim, ó Vamos estar colocando? Antes de pegar a pressão, a gente pode estar deixando uns 20 minutos na pressão Vou mostrar aqui, não sei se vocês já viram Aqui eu tenho 500, é, um quilo de camarão Desse maior aqui Vou estar mostrando como limpar esse camarão Vem cá, gente Tirando a cabeça Quietinha, você precisa filmar, ó Aqui, pessoal Tá mostrando essa filha? Tá Vem cá desse lado Gente, não me enganou É meu filho de 13 anos Ele é meu ajudante Mirim Lindo, loiro Gringo Ó Tá mostrando? Tá É assim, gente Nosso camarão tá limpinho Prontinho, tá? Então, pessoal Como lavar o seu marisco Vem aqui Vamos estar colocando o nosso marisco Aqui na água Essa água Nem se você faça umas 3, 4 vezes Pra sua água sair clarinha Vamos estar lavando o nosso marisco Pode fazer umas 3, 4 vezes isso Até a água sair clara Ó A água sai Sujinha Tá vendo que a água tá mais clara? Esse marisco Eu vou estar usando o nosso risoto hoje Descubando o nosso marisco Dessa forma Até a água sair mais clara Vamos estar escondendo Vai fazer exatamente Esse movimento aqui Até a água sair mais clara Até a água sair mais clara Já mostrei no vídeo Já mostrei no vídeo pra vocês Como se lava o marisco Olha, ele tá pegando Vamos estar colocando o nosso polvo E vamos adicionar o nosso caldo aqui Olha, o nosso caldo do polvo Esse é o caldo do polvo Sempre mexendo Não deixa o seu risoto abandonado Tem que estar sempre mexendo ele Sempre de olho Porque o segredo da cremosidade dele É isso É colocando a água Conforme ele vai secando E mexendo Já mostro Bom, pessoal Já coloquei mais caldo Pra cozinhar nosso arroz, tá? Mas ele tem que ficar Não muito mole Não muito cozido esse arroz Tem que tomar um cuidado Então vou deixar ele aqui Tampadinho Uns 5 minutinhos E volto a mexer Sempre mexendo O segredo é esse, gente Sempre mexendo E vai secando o caldo Bom, pessoal Vou estar jogando aqui 1 kg de camarão Tá? Já limpo esse camarão Que eu mostrei pra vocês Também como eu limpei O camarão O camarão O camarão, gente Eu deixo por último Pro camarão ficar suculento Macio Bem gostoso Bom, pessoal Vamos estar colocando Aqui eu já coloquei o camarão Vamos estar colocando Mais uma colher de manteiga Uma manteiga Uma colher de manteiga E vamos estar jogando O nosso parmesão Parmesão, gente É a gosto Você pode servir No prato também Bom, pessoal Não para de mexer Aqui Até dar uma cremosidade Secar Agora eu vou estar desligando Porque a gente gosta Molhadinho Está pronto Já mostro pra vocês No prato Bom, pessoal Está aqui O nosso delicioso Risoto de frutos do mar E eu não posso Deixar de experimentar É claro Bem molhadinho Porque a tendência É ele dar uma secada Gente, está maravilhoso Muito saboroso Fica a dica aí Pra vocês Dessa deliciosa receita Se você gostou Dessa receita Vai lá no meu canal Inscreva-se Compartilha Dá um like Beijos